Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Dá oi, Lulu! Oi! Tadá! Tadá! O que é isso? Uma casa! Uma casa? Pausa a explicação pra Luísa explicar o que é isso. Você que fez isso? Que lindo! Oh! Lulu! Eu acho que foi de propósito. Vem aqui, mochinha. Ai, meu Deus, vem aqui. Sobe em cima de mim. Então, o papai me falou que ele já vai voltar daqui a pouquinho e que ele queria levar a gente pra uma casa, pra mostrar a casa e que a gente precisava se arrumar, especialmente você. Ok? Ok. Então eu vou te arrumar agora, ok, Lulu? Ok. Você gostou do meu vestido? Sim? Sim. Olha só, esse aqui. Olha que fofinho! Não parece com a tua mamãe? Yeah! Quer usar ele? Yeah! Vamos ficar parecida hoje? Eu e você? Você com vestido de bolinha e eu com vestido de bolinha? Yeah! Então agora, Lulu, eu vou te arrumar, você vai ficar toda bonitinha, vamos ajeitar esse cabelo. Eu vou fazer literalmente tudo que eu faço em mim, hoje eu vou fazer na Lulu, pra deixar ela parecidinha comigo. Vamos ficar hoje bem tal mãe e tal filha. Vamos começar, mamãe? Yeah! Ok! Antes de começar o nosso processo, a nossa cliente, eu coloquei ela vestida em um roupão. Nós vamos começar o nosso trabalho na nossa cliente pelo cabelo, depois vamos fazer o rosto. E aí, por final, vamos colocar esse vestido lindo de bolinhas pra ela ficar parecendo com a mamãe. Certo, cliente? Yeah! O que é que você quer hoje, Lulu? O que é que você tá esperando de hoje? Mãe, não sei. Você quer ficar linda? Eu tô precisando de bolinha. Você quer ficar uma bolinha? Ok, então eu quero ficar uma bolinha. Pra começar o tratamento, eu vou usar esse aqui, que é um cremezinho pro cabelo, que ele protege o cabelo. Vou botar bem pouquinho, só pra ajudar a desabaraçar mesmo esse creme. Tá confortável, cliente? É! Vou pentear, ok? Sim! Ok! Segura! Segura o cabecinha. Tá muito linda já! Já comecei agora e você já tá linda, Lulu! Você tá tão linda, Lulu! Seu cabelo é lindo demais! De princesa! Olha só, gente, eu só penteei, já ficou tão bonitinho. Eu comprei essa escova ontem, ela é muito boa, ela desembarassa o cabelo muito rápido, ela também solta um arzinho quente e esquenta um pouco. Não danifica o cabelo, eu usei no meu e, sinceramente, foi a melhor até agora. Nem é comercial, gente. Se vocês quiserem testar, é essa aqui, ó, da Revlon. Muito, muito boa mesmo. Ok, vamos fazer uma maquiagenzinha de leve. Fica muito fofa, mais fofa do que você já é, Lulu! Gente, meu sonho de ter filha mulher tá se realizando. Eu sempre quis brincar com minha filhinha, desse jeito de tá maquiando. Esse era meu sonho de criança. Essa é cor, Lulu? Essa pode ser, ou essa? Amarelo, laranja ou rosa? Amarelo. Amarelo? É o que? Amarelo. Então tá, fecha os olhos. Amarelo vai combinar muito com o seu cabelo e a sua personalidade. Não precisa esprender os olhos, não, mãe. Não vou machucar. Ok. Tadã! Olha. Gostou? É. Amarelo? É. Quando o papai voltar, a gente vai fazer uma surpresa pra ele, ok? Você vai falar, tadã, papai! Ok. Isso aqui é um produtinho que é tipo um blush, que é perfeito pra pelezinha da Lulu. Já que ela é uma pomadinha que fica rosa, aí a gente vai passar na bochechinha da Lulu. Ok, Lulu? Isso aqui vai deixar a sua bochechinha rosa. Pode abrir os olhos. Pode abrir. Vamos passar blush. Vou espalhar. O que é isso, Lulu? A batom. Batom. Você quer passar batom? Ok. Esse batom é muito vermelho, só que eu vou deixar de um jeito que vai deixar a sua boca rosinha, ok? Ok. Que nem a mamãe faz também. Vamos lá. Ok. Batom, sua boca tá um pouquinho sujo de macarrão. Ok. Não vai comer meu batom. Olha só que linda. Que lindinha que ela tá. Agora que a gente terminou com a maquiagem, vamos colocar o vestido? Yeah. Vamos colocar o vestido. O vestidinho vai ser esse aqui, eu mostrei pra vocês. Tadá. Olha só quem tá de vestidinho. Cabelinho arrumado. Make pronta. Já saiu no espelho, Lulu? Você tá toda fofa com esse vestido, Lulu. Eu gostei muito. Muito, muito mesmo. Acho que laranja combina muito com você. Ficou uma bagunça aqui. Você, mocinha, me ajuda a limpar essa bagunça. Toma. Vai guardando ali. Lá em cima. Lá na cama. Vai, bora. Bora, trabalha. Ajuda. Que a gente fez real uma bagunça aqui. Quartinho arrumado. Neném arrumado. Já tomei meu banho. O Jones ainda não chegou. Deu tempo pra fazer tudo isso. Fazer essa invenção toda na Lulu. E ainda gravar pra vocês. E o Jones não chegou. Gente, sabe onde ele tá? Ele foi dar uma volta de carro. Porque meu amigo comprou um carro novo. Um Mustang. Eu não entendo nada de carro. E o Jones queria muito dar uma volta nesse carro novo. Porque ele é apaixonado por carro. Sabe como homens são com carros. E até agora não voltou. Tô começando a ficar preocupada. Enquanto ele não chega. Eu achei uma coisa bem interessante. Pra mostrar pra Lulu e pra vocês. Que a Lulu tá... Oi, Lulu. Vai fazer o quê? Vai escovar os dentes? Essa aqui não é sua escova, mocinha. Essa aqui é do papai. Essa aqui não é da Lulu. Esse é da Lulu. Tá vendo? De nenê. Pronto, Lulu. Pronto. Isso aí eu gosto de escovar o dente, hein? Escova direitinho. Pra não ter bichinho. Então, eu vi a Luísa brincando com esse álbum aqui do Jones. Que ele tem, assim, há muitos anos. Aí eu queria mostrar pra vocês e mostrar pra Lulu também. O que é que tem nesse álbum secreto do Jones. Que a Luísa achou. Eu até acho que nem... Ela nem pode estar brincando com isso. Porque ela pode estar quebrando esse álbum aqui. E tem fotos bem antigas dele. Lulu, você quer saber quem são essas pessoas? Ok. Olha, cadê o papai aqui? Cadê o papai? Esse. Esse aqui é o papai. Olha só o papai. Isso aqui é bem antes dele conhecer a mamãe. Acho que foi em 2012. Faz muito tempo já. Papai e os irmãos dele em Salt Lake City. Papai num carro velho no Brasil. Olha só o papai no Brasil, Lulu. Esse aqui é o Brasil. Esse. Esse aqui é o papai também. Papai novinho. Papai jogando hockey. Ele é muito bom nesse jogo. Papai com a família dele numa pista de gelo. Papai no lago. Olha só. Quem é aqui? Mamãe. Mamãe. É a papai. E outra foto, igualzinha a primeira. Lulu. Olha só, Lulu. Essa primeira foto. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Espera. Esconde, esconde, esconde. Toma. Desconde. Ai. Calma, calma, calma. Baby. Ok, ó. Eu e Lulu, nós estamos parecidas, ok? Então, ó. Cuidado pra você não confundir quem é eu e quem é Lulu. Ok. Cadê Lulu? Ai. Estamos parecidas, tá vendo? Que bom. Lulu, me ajuda a subir. Me ajuda. As duas tem roupa de bolinha. Ai, ok. Fofinhas. Ok. Nós estamos bem parecidas, né Lulu? Sim. Faz assim. Só que é pular. Ok, você falou que ia levar a gente pra uma casa, né? Então, a gente se arrumou e vamos aqui e estamos prontos. Agora, só falta eu me arrumando, né? Vai tomar banho? Não, não vou tomar banho. Só vou trocar de roupa. E aí a gente vai. É, a gente tinha acabado de arrumar a cama e a Lulu pulou em tudo e bagunçou tudo de novo. Eu e Lulu, né? Olha isso. Olha isso. Isso mesmo. Pula mesmo. Gasta energia que eu quero dormir à noite. Muito bem. Eu acho que ela vai dormir no carro, baby. Eu acho que ela vai dormir no carro. Olha só, gente. Estamos todos no carro. Dá oi, Lulu. Oi. A gente tá vendo uma casa aqui que o Giannis vai mostrar pra um cliente dele que tá interessado em comprar uma casa aqui. Pra quem não sabe, isso aqui é o trabalho do Giannis. Ele trabalha vendendo casas. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. E isso aqui é uma... Nossa, é uma vizinha bem bonita. Bem calma. Água. Água? Aqui. Água? Ah, sim, água. Muita água, né, Lulu? Olha só, galera. Essa aqui é a casa que a gente veio visitar. Tá um clima de chuva aqui. Chuveu hoje o dia todo. Olha só, uma casa muito fofinha. Me lembra da nossa primeira casa. Baby, você tem um lagarto em você. Tenho. Tem, tem um lagarto. Olha, é bem aqueles lagartos de fogo. É. Aí, achou. É. Tá vendo? Ele é de fogo, não? Eu não sei, mas... Mas eu não tome. Não, é não, né? Tu viu, Lulu? Um lagartinho no papai. Lulu, o que é que você acha quando a gente sair daqui e a gente comprar um ice cream? É blue. Você quer um sorvete blue? Ok. Tá bom, você quer? Olha aí, gente. Como o cliente do Jones é no Brasil, o Jones vem cá, ele tira fotos, vídeos, ele faz live. Aí ele grava vídeos e manda pros clientes pra eles verem como é a casa. Ok? Agora vamos conseguir entrar na casa. Quero fazer... Quero ver rapidinho como é. Nossa, que linda. Bonito. A casa é bem grande. São quatro quartos, bem espaçosos. Olha só esse corredor. Um banheiro aqui. Que linda. Eu adoro ver casas, gente. Tô compartilhando aqui pra vocês. Tô vendo com vocês também, rapidinho. Oh, que fofa. Tem a piscina lá atrás. Linda. Essas portinhas secretas me chamam a atenção. Que isso? Ah, ok. Linda, adorei. Gostou? Muito. Gostou? Ó, eu falei que ia pegar sorvete. Só que aí ela dormiu. Pronto, agora dá pra ver nosso sorvetinho. O meu tá muito bom. Vi, baby, já experimentei. Tá bom? Tá, vai acordar, Lulu? Vou. Já acordou com sorvete? Nunca acordei com sorvete, ok. Luisa! Lulu! Luisa! Mami! Ice cream! Olha! Toma! Lulu! Acho que ela ficou com raiva, baby. Acho que ela ficou com raiva, né? Tá vendo, baby? Eu falei que não era pra acordar o neném. Tá vendo? Eu falei... Tá acordando aí. Tá acordando. Quer sorvete? É? Toma. Aí, pegou o sorvete. É, acordou agora. É muito gostoso esse sorvete do McDonald's, sério. Come rápido, baby. Acho que é o melhor sorvete que já provei dos Estados Unidos. Ele é muito cremoso. One eternity later. Oi! Já é um outro dia. Dá oi, Lulu! Oi! Nós estamos indo agora na nossa loja favorita de chá. É uma lojinha pequena, asiática, que a gente gosta muito. De uma família asiática. Eles vendem boba tea, vende frango, eles vendem um monte de coisinha da Ásia. Jones acabou de chegar com o nosso boba tea. Ih! Ih, Lulu! Você pegou bolinha? Ih! E ele tá aqui com uma coisa suspeita, falando que pegou algo pra mim. Eu não sei se... Baby, baby! Eu achei que era um bicho mesmo. Que você e Lulu vivem pegando bichinho. Ela quase pegou uma lagartíssima agora. Ela que fez? Que fofa, Lulu! Que lindo! Uma lagartíssima, gente. A Lulu fez uma lagartíssima. Aqui está nosso boba tea. Esse aqui, com certeza, é o meu. O Jani sempre pega o mesmo sabor pra mim. Olha o que é aqui. E o Céu, qual o sabor? É... Honeydew. Honeydew. Melão. Melão? Ah, ok. Que legal. Bom como sempre. Vem. Hum, você é mais doce que o meu. A Wendy pega o mesmo sabor cada vez. E cada vez eu pego um outro sabor. Isso é gostoso? Hum, hum. Experimenta, Lulu. É de melão. Experimenta, Lulu. Pessoal, estou passando aqui rapidinho pra dar tchau pra vocês. Pra lembrar vocês de se inscrever no nosso canal. Deixar o like nesse vídeo. E também nos sigam no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram. ArrobaLendJones. O seu like é muito importante pra nós. E obrigada por chegar até aqui. E tchau, tchau. Dá tchau, baby. Tchau. Dá tchau, Lulu. Tchau. Tchau, tchau.